Novela News, resumo de novelas. Haja Coração, capítulo 87. Apolo constata que Tancinha e Beto estão juntos. Aparício avisa Lucrécia Gilson que o apoio de Safira é importante para que o Grambazar não vá à falência com Fedora na presidência. Safira chega à mansão. Rebeca e Penélope ficam decepcionadas com seu novo apartamento, enquanto Leonora comemora estar sendo reconhecida pela vizinhança. Carmela sente inveja do namoro de Shirley com Felipe. Camila comenta com Giovanni que é melhor manter segredo para Bruna sobre o relacionamento dos dois. Tancinha afirma a Beto que devolverá o dinheiro que ele e Rodrigo deram para a abertura da cantina. Safira tenta seduzir Aparício.